Doutor Ezequias, o Sr. Doutor é um dos responsáveis pela implementação desta sala de chute. Sim, é verdade. Na verdade eu sou realmente um dos pioneiros neste projeto de ter uma sala de chute em Portugal. Sim, sim, sim. Mas sabia que as críticas dizem que as salas de chute incrementam o consumo de drogas? Mas é mentira, é mentira. É mentira porque na minha sala de chute em todas elas eu assinei um sistema inovador em que faz reduzir o número de drogados em Portugal. Está a funcionar muito bem. Sim, e podemos ver essa técnica? Ah sim, com certeza. Vamos lá dar uma espreitadela, mas temos que levar equipamento especial, está bem? Não se importa, eu levo já o meu. E então podemos dar agora aqui uma espreitadelazinha. Como está a ver, está ali ao fundo da sala o nosso paciente e vai agora entrar a nossa equipe técnica para lhe dar o tratamento adequado. Está a ver? Mas Sr. Doutor, isto não é uma brutalidade? Não, então brutalidade não. Repare, está a levar o tratamento adequado. Depois deste tratamento nunca mais ele vai querer drogas, de certeza. Repare, não, repare. Se quiser pode lhe dar uma ajuda. Ai, eu adoro ajudar pessoas, também posso? Deja à vontade. O equipamento, cuidado com o equipamento. Pois é, eu tenho um problema com a droga. Mas, infelizmente, não sou drogado. Eu digo infelizmente que eu gostava de ser drogado, porque os meus amigos são todos drogados, não é? Todos drogados. Eu quero ser como eles. Eu até já me visto como eles, tenho um chapéu como o deles, falo como eles. Mas, não é? Não consigo ser drogado. E é que depois eu sou discriminado, de me perceber. Porque eles vão todos jogar à bola e não me deixam jogar à bola com eles. Porque dizem que eu marco os golos todos. Porque eles caem, ficam lá. E eu pego na bola e marco. Marco sempre o golo. E eles dizem que eu não posso jogar. Quer dizer, às vezes dizem... Eu não posso snifar porque sofro de sinusite. Eu não posso fumar porque sofro de bronquite. Eu tenho medo das agulhas. E o seu doutor disse que eu não devia me meter nas drogas pesadas porque sofro da coluna. Estão a perceber? Por isso, no museu, não posso drogas pesadas. E vocês perguntam... Ah, mas porquê que vieste para o Instituto da Droga? Eu vim para o Instituto porque eu queria aprender. Vim para o Instituto da Droga. Olha, vou aprender qualquer coisa. Mas não resultou. Está a correr mal porque até já fiz um exame à urina e reprovei. Por isso, eu não sei... Já vai à urina? Vamos lá para o tratamento. Vamos lá para o tratamento. Eu? Eu também estou drogado. Estou aqui. Eu antigamente metia-me no cavalo. Mas ele morreu. E agora, olha... Meto-me noutras coisas. E ele até rá... Ai, tu és drogado assim, gordo. Estás gordo agora. Como é que tu és drogado? E eu... Está bem, eu não injeto o que os outros injeto. Olha, já injetei. Vem-me de porco. Salada de feijão. Às vezes há uma salada de corão de bico que também é bom. E os meus amigos dizem assim. Que tu não fazes isso. Que se fazes-te mal. Isso dá a cabo do colesterol. E eu, já... Vou injetar a salada de alface. Não dá mal com nenhuma. Eu concordo mesmo. É alucinogénicos. Eles, CD's, PCD's, CD's... Pá, um gancho que com uma broa. Eu tinha peguei uma alucinação tal. Estava com uma alucina de São Tal. Que até vi o Benfica ser campeão. Estava... Mas é fixe. Porque o gajo que usa alucinogénios fazes muitas viagens. Andas-se tempo a viajar. Pá, pá, pá. E à custa disso, depois faço as minhas férias. Como? Como é que faço as minhas férias? Vou dizer. Fazes tantas viagens alucinadas. Que depois fico com muitas milhas no cartão-tap. Alguém vai gostar de sair para o tratamento? Está na hora que eu vou lá. Bora para a tarde. Está na hora o tratamento. Está lá, agora. Sr. Doutor, outro programa que o Sr. Doutor está a implementar é o da troca de seringas. Como é que está a correr esse programa? Bom, o programa da troca das seringas está a correr lindamente. Está a haver muita adesão. Mas para ficar com uma pequena noção será melhor mesmo vermos. Olhe-me se que falta esta. Já há. 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 Falta. Essa falta. É, Jorge Palma esta. Vale duas esta. Mostra as duas. Já há. Já há. Já há. Já há. Já há. Certioso? Já há. Já há. Já há. Falta. Chutos. Falta. Falta. Esta é. Falta. Troca-te por uma de Jorge Palma. Do chuto? Sim. Não sei que esta vale trias. E esta vale duas. Pronto. Fazemos assim. Jogamos ao Vira. Quem ganhar, ganha tu. Vamos ao Vira. 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 Ai, agasta. Não agarrei nada. Está bom. Deixa fazer. É lá agora o cuspiro. Não podes cuspiro. Faz lá tu então. Anda lá. Ai, agasta o eu. Não conseguiste. Ah, virou, virou. É a minha. Isto é a minha. Não, não. Isto é a minha. Agora é este. Anda lá. Não vale empurrar. Tens que fazer. Não vale que chupire. Ai, ai, agarraste. Tu estás burro, agarraste. Está a agarrar, caraca. Oh, viste? Virou. É a minha, é a minha, é a minha. Bom, como pode ver, este projeto está a ter grande adesão. Está a ter bons resultados. Realmente é verdade. E projetos para o futuro? Bom, o projeto para o futuro, o que eu tenho em mente para o futuro será arranjar um tipo de droga que não seja pegajosa. Um tipo de droga que não seja pegajosa? Exatamente. Porque repare que qualquer pessoa pode experimentar drogas diferentes, de vários tipos, e não tem que ficar agarrada a ela. Portanto, aquela pegajosa. Nheque, nheque, nheque. Aquela nheque. Sim. Nheque.